Especialmente pra minha amiga aqui, Dona Miné, pessoa mais que especial aqui, gente boa demais. Uma das pessoas mais famosas aqui do Jussara. Quem não presta é a onça. Tem história pra contar, não tem nada, Miné? Não. E eu homenagei a ela, eu fiz essa música aqui, fiz o seguinte. Mil loucuras eu faria, por ela eu venceria, até pela chaminé, não é Dona Miné. Pela minha fantasia, por ela eu andaria, mas de cem leguais a pé, não é Dona Miné. A cavalo eu iria, em pleno sol do meio-dia, pra provar a minha fé, não é Dona Miné. Pão quente eu levaria, e combinando ela traria, um bule cheio de café, não é Dona Miné. Pois feito dois passarinhos, que caem presos no laço, eu me prendi no laço, dessa menina gozela. Meus sonhos seriam dela, as minhas juras e carinhos. Pois feito dois passarinhos, que caem presos no laço, nós nos prendemos no laço. Dois passarinhos, que caem presos no laço, que loucuras eu faria.